Boa tarde meus amigos Notem que eu estou um pouco bem melhor da garganta Porém Para tudo há uma solução Em vez de eu estar tomando remédio de farmácia Eu confio sempre no remédio caseiro Notem que eu estou bem melhor Fiz um vídeo para vocês mostrando que eu estava com a garganta meio ruim E ainda estou Mas bem melhor Agradecido Teve um parceiro que fez um comentário hoje No vídeo justamente Pedindo e desejando as melhoras para o Edboy Então meu parceiro eu fico muito grato Não lembro o seu nome agora Eu já diria que mandava um salve especial Como já mandando para você Se você foi quem fez o comentário Eu até respondi você sabe quem é Então fico grato Já arrumei aqui a chocadeira Queria mostrar para vocês ela funcionando direitinho Portanto ali Acabou de desativar Como vocês estão ligados Com o sistema de uma chocadeira Eu vou deixar aqui um pedaço lá Para vocês verem aí Que ela vai Ativar né Porque qual é o processo Notem que ela está lá Um vermelho Apagado Daqui a pouco ela acende Porque esse é o sistema E o trabalho de um termostrato Que é instalado justamente Não tem essa pecinha preta aí É o seguinte Esse termostrato Ele faz com que Mantenha né A temperatura adequada Aquela que você regulou Que é o máximo Vamos dizer que é Trinta e oito graus Para estar tirando os pintos aí Perfeitamente né Acima disso A quentura acaba matando O embrião Ou pinto Se ele gerar No futuro Ele vai esquentar demais E vai acabar morrendo né Por excesso de quentura De calor no caso E no caso de você Ter um termostrato Está fazendo o serviço aí Para manter Eu vou aproximar um pouco mais Porque já já ela ativa Ela passa um pedaço aí O básico né Para estar mantendo A temperatura regulada Quando ultrapassa aí De trinta e oito Ela desativa Beleza Então para adiantar Já já eu mostro Quando ela ligar ali Fica a minha mais clara Para vocês entenderem aí Vocês que eu digo Quem não Nunca usou E pretende usar né Então é uma coisa que Você tem que ter Um pouquinho de paciência Porque as vezes Você põe a de um amigo Uma chocadeira usada E aquela temperatura De trinta e oito graus Batia na casa dele Então na sua É um ambiente diferente Dependendo do local Que você vai colocar E fica um pouco Vamos dizer Diferenciada a temperatura né Tudo é relativo Beleza Então eu coloquei ela aqui Na sala Que é um local Arejado E sendo um local Arejado Eu estou aqui Já tratando De bater a temperatura Dela Estava regulada Para trinta e oito graus Olha aí Notem que ela disparou Significa que a temperatura Normalizou Então ela não Ela tem que manter E não deixar baixar Mais do que trinta e oito graus E ao ultrapassar Já que ela trabalha com Como é que eu vou falar Para vocês Com resistência Notem que ontem não tinha Vou estar consertando aqui Procurei o bastante Essa peça aqui Eu tenho reserva Eu posso até Estar comprando também Se eu não achar Vou estar trocando né Isso aqui é besteira Mas o principal Seria isso aí Meus amigos Um ternômetro Beleza Então não tem necessidade De eu estar botando Por fora Medindo e tal O Ed Boy Que é um esquema Imaginário Estou utilizando um ternômetro Que eu Colei hoje Note que ontem Não estava Colei com Cola quente Está aí Ativa A lâmpada Que eu instalei Ontem também Olha no vídeo Que não tinha Beleza Então coloquei Porque as vezes Acaba o bicho Nascendo no período Da noite E tem como Você está visualizando Mais abaixo A vasilha completa Com água Lembrando que Quem mexe com chocadeira Não pode deixar Faltar água Uma lâmpada Já aqui Reserva E pode acontecer De queimar né Portanto é isso aí Finalizando aí O processo Lembrando Botei hoje Se vocês contar Junto comigo aí Vou estar botando O vídeo hoje ainda Então daqui a 21 dias No máximo 22 Eu estou com todos os pintos Dessa ninhada aqui Nascida né Eu não garanto A procedência dos ovos Com exceção De 60 Que eu adquiri De um sítio Que eu já comprava Nas antigas Quando eu Trabalhava De alguma forma Dá um certo trabalho Então eu Tratava de chocar Na chocadeira Claro Então eu fazia Todo um cachote Para colocar Com uma lâmpada Para estar Aquecendo eles Depois do nascimento Principalmente ali Aos primeiros dias Antes de criar pena Então aqui está Tudo meio que Uma gambiarra Entendeu Dá para vocês Perceber Que aqui na foto Trocar essa porta Inclusive uma novidade Para vocês aí Que está acompanhando Amigo e parceiro É de boia Ali é A tomara A qual poderia Estar colocando Aqui já A chocadeira Mas nesse caso Não tendo Então meus amigos Para que vocês Acompanhem realmente Em tempo real Mostrar para vocês Aqui uma surpresa Beleza Nada por demais Nada Eu estou meio que Com a garganta Ruim Mas vou estar Finalizando esse vídeo Só a garganta Aqui que está Atrapalhando Mas vai alongar Mas vocês Tenham um pouco De paciência Aí por gentileza Olha ali Que é que chegou Dá para vocês Verem Vou puxar o zoom Sei que dá Mas para vocês Acompanhar um pouco Beleza Aí A porta Que eu falei Para vocês Que já está Toda rebocada Aqui a sala Né Mas está faltando Trocar essa porta Portanto o reboco Não foi concluído Nessa parte Aí Entenderam A porta é boa A veneziana também Só está meia suja Né Claro Então essa daí Vai para a cozinha Eu vou estar colocando A nova e finalizando O serviço Falei com meu cunhado Hoje de manhã E vou estar ligando A noite Para falar com ele Jocadeira ativa Então só para esclarecer Que um parceiro Perguntou até Agora que eu me lembrei No comentário Eu prometi para ele Que faria outro vídeo Que seria esse Eu não estava quase Que esquecendo já Já ia finalizar o vídeo Está aqui meu amigo Esse aqui É uma haste Daquela de Como é que eu vou te dizer De raio Tem um de bicicleta Esse aqui seria de moto Que é mais forte Né Então vou mostrar para você Como é que funciona No sistema aqui Da viragem dos ovos Vou estar abrindo aqui Porque eu coloquei Hoje não tem Tanto problema Já que eu estou Batendo a temperatura Está dando exatamente Não sei se vai dar Para vocês ver aí Está dando um pouquinho Acima de 38 graus Quase 39 Então como eu falei Estou regulando Né E esse período Esse período aqui É um dos períodos Mais importantes Portanto está aqui A cabeça do Só daí meu Para clarear um pouquinho Só um segundinho Isso aqui seria A cabeça do raio Que vocês Não sei se vai dar Para pegar legal Ó Eu vou fazer o seguinte Se eu achasse O meu celular Eu não sei onde está E o vídeo vai só estendendo Com preto É não Aquela linha da mulher Vou pausar aqui Parceiro Procurar o celular Para eu clarear Para vocês verem melhor Aí a viragem Valeu Pronto Voltei amigos Aí ó Como eu estava explicando Né Esse seria aqui Ó Vou mostrar mais de perto Para vocês Beleza Tem essa haste aqui Né Com esses furos Então Eu aproveitei E passei aqui Ó A haste de A qual seria aí Da Raio de moto Beleza Veja que é bem antigo Já está um pouco Meio que enferrujado Porque realmente Eu já O uso não é de hoje Né Faz muito tempo Que eu utilizo aqui Chocadeira Mas estava parada Beleza Mas está em perfeito Estado de conservação Só é dar uma sacada aqui Ó Que chega Tá vendo Chega a lumia Nova nova Brilha Olha aí por dentro Como eu já havia Falado para vocês Pera aí Que eu estou fazendo Terminando fechar No vídeo aqui Então eu vou estar aqui Dando um jeito De segurar com uma mão Né O celular Que eu estou clareando Para vocês Que é uma lanterninha Essa é a minha máquina De uso Por isso que eu estou Pensando comprar Uma mais moderna E vou virar aqui Para vocês Verem como é que é o sistema Beleza Ó Notem que a peça Aí movimenta Beleza Mostrar aqui na parte Do É que eu vou dizer Rapaz É porque para mim Gravar com a mão E ao mesmo tempo Segurar o aparelho Aqui está difícil Mas eu dou um jeito Ó E aí está a cabeça Do parafuso E a parte da rolagem Do Como é que eu vou dizer Aí Agora eu acho Que vai dar certo Notem que vai mover Mover para o outro lado Beleza Então Só esse sistema aqui Já basta Para estar virando Aí os ovos E com relação Aqui a temperatura Estou batendo ainda Percebam aí Que está aproximadamente Perto dos 40 Porém Estou regulando Valeu O ponto preto Aí não vale nada Que é a resta Do traço vermelho Vou botar de cima Para baixo Para facilitar Para vocês aí Veja que a resta Ficou para baixo E o que vale É o vermelho Quase que 40 Então eu vou estar aqui Fazendo aqui O sistema De mexer aqui Na peça Voltando Devagarzinho E sempre Que é para poder Bater a temperatura Ideal De 38 graus Então 37,5 Valeu Abraço a todos Agradecido E uma boa tarde Do geral Tchau Tchau Tchau